Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá Tô fumando um chá Tô fumando um chá Piel, piel, piet, sua Madela tá tocando no paredão Esse sim é o Piel, piet, vai só do Mandelão Esse sim é o Piel, piet, vai só do Mandelão Esse é o Bielbit, vai, só do papelão E aí Bielbit, agora é elas que querem esquecer nós, moleque Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca O Biel te pegou de um jeito diferente Difícil tu esquecer essa botada envolvente O Biel te pegou de um jeito diferente Difícil tu esquecer essa botada envolvente Eu vou te botar, vou te socar, vou te ensarrar Ela tá fumando um chá Com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Que ela tá fumando um chá Com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro O Biel te pegou De um jeito diferente Difícil tu esquecer Essa botada envolvente O Nandim te pegou De um jeito diferente Difícil tu esquecer Essa botada envolvente Ela tá fumando um chá Esse é o Biel Beat Vai só do Mandelão Biel Beat Só o Mandela Tá tocando o paredão